Oh meu amigo, vamos lá Vamos adorar a Deus Deus habita no meio dos louvores Eu fiquei sabendo que você saiu do meio dos crentes E a sua vida não parece vida indiferente Você vive triste, pois a alegria em ti não existe Pois você era um jovem muito alegre e hoje tão triste Vives a sofrer Oh meu amigo, vem aceitar Cristo enquanto é tempo Pois você não sabe quando vem a morte Se hoje morrer, diz para onde vais Mas ainda é tempo de se arrepender Pois Jesus Cristo, Ele está pronto a te receber Para te dar a paz e também o amor Vai adorando esse Deus que merece honra, glória e louvão Jesus mesmo disse que Ele não quer que ninguém se perca Pois veio buscar e também salvar o pobre perdido Mas o inimigo, Ele não quer que homem se salve Pois Ele quer destruir sua vida e também levar-te para o abismo Oh meu amigo, vem aceita Cristo enquanto é tempo Pois você não sabe quando vem a morte Se hoje morrer, se hoje morrer, diz para onde vais Mas ainda é tempo de se arrepender Pois Jesus Cristo, Ele está pronto a te receber Para te dar a paz e também o amor Adore-se Deus Adore-se Deus, glória e filha-se Deus Oh, aleluia Maravilha